Fui feliz em estar vestindo a camisa do Guarani e a minha trajetória no futebol começou no Novo Iguaçu, na categoria de base, depois passei pelo Arte Sul e fui para o Fluminense. Profissionalmente, assim que saí do Fluminense, para subir para o profissional, não renovamos o contrato e joguei o Carioca pelo Madureira e logo em seguida fui para o Crana, onde eu fiquei três anos e agora, por motivo da guerra, retornei ao futebol brasileiro, onde tive a oportunidade de jogar na Chapecoense esse ano e agora estou aqui vestindo a camisa do Guarani. Então, na Ucrânia eu estava de centroavante, a maioria de todos os jogos praticamente jogava de centroavante, algum outro jogava de ponta e a minha característica é velocidade, força, boa finalização e também jogo pelas pontas também, me sinto confortável nas duas posições, como centroavante e como de beirada. Minha expectativa é muito grande, né? Como você falou aí, é um dos melhores campeonatos regionais que tem aqui no Brasil e espero poder dar meu máximo, poder ajudar o Guarani aos seus objetivos. Então, minha expectativa é muito grande, espero poder ajudar todos aí. Foi assim, antes de acabar o Brasileiro, ele faltando alguma rodada para acabar o Brasileiro desse ano, meu empresário me ligou e me falou que eu tive um convite para vir jogar no Guarani, eu fiquei muito feliz e logo já aceitei, tivemos alguma coisa de fora, mas nada concreto, então preferi ficar aqui no Guarani, que foi a melhor vitrine, tivemos alguma proposta também de alguns times daqui do Paulista, mas a minha cabeça, quando eu resolvi o convite do Guarani, fiquei muito feliz, porque é uma camisa de bastante vitrine, uma torcida maravilhosa, então fiquei muito feliz quando recebi o convite. Então, antes da guerra, a gente tinha uma vida normal, gostava muito de, eu e minha família gostava muito da Ucrânia, porque era um país que acolhia a gente, todos lá na cidade, lá onde eu ficava, que era a cidade de carro, que todo mundo lá acolheu a gente da melhor forma possível e quando aconteceu a guerra, a gente fazia pré-temporada na Turquia, quando assim que a gente retornou, retornando para a Ucrânia da Turquia, passou três, quatro dias, foi o que aconteceu a guerra e a gente estava no nosso apartamento e do nada, escutamos muito barulho de bomba, mas tipo, meio que de longe, aí no outro dia a gente perguntamos o que tinha acontecido, a gente estourou a guerra e eles falaram que tinha atacado só a base militar e os aeroportos, que não ia fazer nada com a população, mas a gente ficamos desespero e graças a Deus conseguimos sair um pouco meio que tranquilo de lá de frente dos outros, a gente não teve que caminhar essas seis horas igual o povo caminhou, tipo no frio, a gente ficamos seis dias lá durante a guerra e quando a gente saímos, graças a Deus foi um tiro só, que as coisas foram acontecendo, Deus foi botando as pessoas no nosso caminho para poder tirar a gente da melhor forma possível. Da cidade de Karp para a fronteira de Lviv eram 14 horas de trem, aí a gente, o pessoal do clube conseguiu uma escolta para a gente ir até a estação de trem, a gente ficamos mais ou menos umas 15 horas esperando o trem e quando veio o trem, era aquela multidão para poder entrar no trem, a gente conseguimos entrar e ficamos no chão, a gente fomos 14 horas sentados no chão e muito frio, dentro do trem, estava muito frio no chão e a gente chegamos que aí esse trem ia direto para Kiev, não é direto para Lviv e quando chegando em Kiev, que estava muito bombardeio, aí anunciaram no trem que o destino não ia parar em Kiev, porque estava muito bombardeamento e ia direto para Lviv e quando chegou em Lviv, o pessoal do clube conseguiu um hotel para a gente e quando a gente chegamos no hotel, a gente recebeu uma ligação de uma mulher que ela é brasileira e o marido dela é polonês, falando que ele ia atravessar a Ucrânia para poder pegar a gente e levar para a Polônia, a gente ficamos sem acreditar, porque foi do nada, a gente chegamos até Lviv e a gente pensamos que a gente também ia andar seis horas igual os outros companheiros estavam andando, então aí a gente recebeu essa notícia, ficamos felizes e um pouco meio desacreditado, será que ele vai mesmo atravessar isso aí? Mas passou umas cinco horas, ele chegou, que era da fronteira de Lviv para a Polônia, mais ou menos umas cinco horas, ele chegou, buscou a gente, chegamos para ir, atravessou a Polônia, quando chegamos na Polônia, o número dos Estados Unidos me ligou, assim que atravessamos a fronteira, nos Estados Unidos me ligou, era o Léo, o maluco tinha um jatinho particular da Polônia e da Polônia levou a gente para Portugal e de Portugal ele levou a gente, trouxe a gente para o Brasil em segurança, então Deus botou as pessoas certo no nosso caminho ali no momento certo, porque em comparação às outras pessoas, algumas outras pessoas sofreram muito, andaram seis horas com família, graças a Deus, eu e meus companheiros não estavam com a família, porque justamente a gente ia fazer pra entrar na Turquia, mas é só chegar na próxima semana, e é assim que a gente retornou da Turquia, foi o que aconteceu a guerra.